Alguns meses depois do Presidente da República ter afirmado que lama, os buracos, as picadas também podem ser explorados como potencialidades turísticas, solicitou esta semana um diagnóstico ao novo Ministro do Turismo, um diagnóstico ao setor para saber as razões de fundo que fazem com que Angola não atraia turistas. Precisamos de facto de um diagnóstico? Eu vou responder-te essa pergunta como terminou o Editorial do Valor Económico desta semana. Isto não é uma brincadeira de mau gosto. Não é uma brincadeira de mau gosto. Sete anos, quase sete anos depois do poder, em que nos vêem dizendo que o turismo, o turismo, o pai, o pai, o pai, sete anos depois, quase sete anos, o Presidente vem pedir diagnóstico. Não é uma brincadeira de mau gosto. Isto é incompetência e arrogância até. Porque é preciso ser-se arrogante para se dizer isso. É preciso haver espaço. É preciso que a pessoa se sinta suficientemente irresponsabilizável para dizer uma coisa como esta. E isto leva-nos outra vez à questão do fundo. Porquê que se diz isso? Porque pode. E não há qualquer tipo de responsabilização. Porque isto é incompetência, é incapacidade. Estão amparadas naturalmente pelo poder de fundo. E que são ignoradas pela resignação coletiva. Como eu dizia aqui, um bocado como termina o Editorial do Valor Económico. Porque isso está além do surreal. Não é possível. Quer dizer, o Presidente cumpriu o segundo mandato. Está a cumprir o segundo. Já está praticamente também no segundo mandato. E está a dizer que é preciso fazer um diagnóstico. Ora, então o que isto deve lá primeiro não fez diagnóstico? Então, essas decisões que têm vindo a ser tomadas foram baseadas em quê? Quando se decidiu pela retirada dos vistos? Quando se decidiu... Então, essas decisões que têm vindo a ser tomadas... Não percebi. O Planatur, por exemplo? Mas o Planatur também foi elaborado sem um diagnóstico. Então, para se fazer um plano, não é preciso primeiro compreender os problemas para desenharmos soluções. Isto é um desnorte e é uma desgovernação total. Mas isto não é um caso isolado, naturalmente. Quer dizer, isto é quase um conjunto de tudo. Porque, repare, a questão do turismo tem muito que se lhe diga. E eu, e eu, e eu, permito-me aqui a termo aqui num aspecto da natureza institucional. Como é que o Presidente quer atrair turistas em sete anos, em seis anos, em qualquer coisa, no meio a cinco pessoas para gerir? E nós sabemos... Seis, não é? Seis, agora. E como é que funciona a nossa cultura institucional da governação? Cada um que chega é mais perto do que o outro. Quem saiu é burro, eu que cheguei só mais perto do que o outro. Há sempre descontinuação de projetos. Todo mundo que chega diz que faz dia de nós. Como é que o Presidente quer? E atenção, esta não é a questão do fundo. Eu só estou aqui a tocar num aspecto que é até paralelo. Como é que o Presidente quer que o turismo avance, e ainda nas questões paralelas, no plano mais institucional, quando se entretenha a nomear figuras que, por muito respeitadas que sejam, por muito bons técnicos ou técnicas que sejam nas suas áreas de formação, nas respectivas áreas condicionais, não têm cadastro técnico, profissional ou académico da área para as quais são nomeadas estas figuras. O novo Ministro do Turismo é uma figura respeitada, penso eu, no mundo académico, mestre em Direito Administrativo, uma pessoa respeitada, é reconhecida, apesar de jovem, como um bom jurista, mas não se reconhece. Nem recurso académico, nem profissional, para gerir uma pasta. E, digamos, em um momento em que o próprio Presidente da República assume que é um momento crítico. Nós não estamos aqui a colocar em causa, até porque sou eu para o fazer, as competências das pessoas, mas se nós estamos aqui a voltar, a encanar a perna rata, o dizem os portugueses, e é preciso colocar um basta, então porquê que não se vai à procura do perfil mais adequado? E isto é só paralelo. O Ministro Felipe Pesal, que é uma pessoa respeitada no mundo académico, e que ele percebia de turismo e de ambiente, para gerir o turismo e o ambiente. O mesmo é aplicado na relação ao professor João Fortunato. O mesmo é aplicado na relação à jovem que lá estava antes, a Jânia Costa. Não está aqui em causa das competências das pessoas. As pessoas até serão muito boas, desde as respectivas áreas de formação, nas respectivas áreas profissionais. Mas se nós queremos trabalhar com seriedade, não vamos pensar mais... Tem que ser técnicas nas áreas ou tem que estar rodeadas de pessoas que entendem da área? Não, as duas coisas são importantes, porque é preciso, porque cada contexto é um contexto, cada caso é um caso. Se nós não fizermos vários experimentos que não funcionam, e se nós temos pessoas que compreendem a matéria, além do razoável, porquê que o Presidente da República não faz recurso a estas pessoas? Até porque o próprio Presidente já disse que não pode contar só, apesar de ter sido contraditório, já disse duas coisas diferentes, já disse que o governo aguenta lá, mas também já disse que pode ir buscar fora, não é? Porquê que não vai copiar gente com o perfil de facto adequado, para a pasta, num momento o que ele próprio considera crítico, e no momento em que ele se encontra perante o impasse, vais perguntar-me, essa é a questão do fundo? Claro que não. Não é a questão do fundo. A questão do fundo é que nós temos um país com infraestruturas que não existem, com infraestruturas delas, não existe a indústria do turismo. Se eu digo, tu chegas à Grécia, ou chegas a Paris, ou à França, a partir do momento em que tens um visto Schengen, andas por todos os passos Schengen, sem controle nenhum, não é? Por isso é que os portugueses estão a ser aqui radiados por causa do visto sempre ao pé. No nosso próprio país, eu para sair de Luanda para o meu iso, passo não sei por quantas cancelas de polícias, não é? Portanto, como é que se promove o turismo assim, quer dizer, há uma série de situações que não são novas, porque os diagnósticos andam feitos, não e as infraestruturas que são débitas. Bem, como é que funciona a internet? Nós muitas vezes temos sorte. Quantas vezes ouvimos turistas fazerem tutoriais sobre Angola, que tiveram experiências horríveis em relação, por exemplo, à comunicação? Portanto, temos problemas de fundo, que têm que ser resolvidos. Porque se não, não é a pessoa, a questão não está, embora, não obstante o que eu disse antes, que eu, se estamos, se o presidente está perante um impasse, então tem de mostrar que está a assumir o problema como deve ser. É importante que o perfil do gestor também seja mais compatível com a natureza dos problemas que são apresentados. Porque esta conversa de que o ministro não tem que ser, é só político, ou essencialmente político, não tem de perceber, eu não acho que isso seja de todo verdade. Isso às vezes é um bocadinho falacioso. Porque isso não seria válido para tudo, porque é que raramente se nomeia para as finanças, raramente há um ministro que não é um economista. Não é? Nós temos aí algumas áreas, porque é que raramente o Ministério das Relações Exteriores temos um ministro que não é um diplomata? É porque se entende que efetivamente o mesmo poderia ser, eu não estou a dizer que um jurista não poderia eventualmente gerir, mas tinha de ter cadastro eventualmente profissional, especialmente num contexto em que o presidente acha que tudo está a funcionar mal, então é importante que essa aposta também fosse consequente. Agora, entendo que esse não seja o problema de fundo. O problema de fundo é o fundo em que o país se encontra, não tem infraestruturas a todos os níveis. Nós continuamos a ter um estado policial, as pessoas muitas vezes gostam de lembrar, não eu, muita gente lembra, que Angola é quase proibido fazer fotografia na rua. São questões aparentemente paralelas, mas que quando todas elas no seu conjunto combinadas explicam a razão porque nós não temos turismo e fazer turismo em Angola, para quem sai, por exemplo, da Europa, para quem saia da Europa, é extremamente caro. E os turistas da Lama, segundo o presidente, devem representar 0,0, 0,0, 0,0, 0,1% do conjunto da massa dos turistas que se movem pelo mundo. Portanto, esta aqui é a questão de fundo, quer dizer, andar-nos em diagnósticos nessa fase do campeonato, por isso é que eu disse que isso não sou a brincadeira, isto de facto é um bocado mais grave do que isso.